Participaram da reunião representantes da Destra, Secretaria de Ordem Pública e Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Bombeiros Civis e membros da União dos Sulanqueiros, além de comerciantes, com o objetivo de planejar as feiras de fim de ano. Planejamento esse, que já acontece há três anos, para que a Feira da Sulanca aconteça também aos domingos, durante os meses de novembro e dezembro. Novembro e dezembro é o 13º, 14º, férias, é tudo do feirante. Então, assim, é a melhor época do ano. Então, o que a gente fez? Há dois meses atrás, mais ou menos, a gente lançou o calendário, para que o feirante já possa passar para o seu cliente quais vão ser os dias que vão funcionar as feiras. Logo no início do encontro, foram apontadas algumas falhas e os participantes puderam sugerir melhorias. Entre os problemas relatados pela representante dos sulanqueiros, estavam as questões de estacionamento e também da circulação dos carroceiros. O que eles reclamam muito é a multa. Chega um ônibus, vem, vamos dizer, de Alapiraca, chega os ônibus, vãs. Eles não têm locais para botar o estacionamento, eles procuram qualquer vaga. E quando eles chegam, estão multados. Hoje a feira está totalmente tomada de ambulantes. Mas como a gente já fez em anos anteriores um calçadão, que fechou as duas avenidas principais, já vai facilitar muito isso. Ao final, o secretário extraordinário da feira se comprometeu para, junto com outros órgãos que atuam na área, resolver as questões emergenciais. Ouvimos eles e vai ser feito um estudo com a destra em toda a área do Parque 18 de Maio, da Faculdade de Filosofia, áreas adjacentes, vassoural, ali, para se conseguir outras vagas, outras alternativas para estacionamento. Por quê? Porque o número de ônibus, ele dobra ou ele triplica, que é bom para a gente. Esse é um dos pontos. Um outro ponto que foi tratado aqui, a questão dos carroceiros. Nós vamos fazer um novo cadastramento com eles, que já fizemos em 2017, e também naquele momento nós demos um novo fardamento a eles. Nós vamos atualizar o cadastramento desses novos fretistas e eles precisam agora de ter uma noção básica agora de um curso bem rápido que nós vamos oferecer agora para esse final de ano e atualizar o cadastro de cada um. Outro ponto levantado foi o calendário com as datas das feiras do período, que este ano acontecerão das 4 horas da manhã do domingo até a 1 da tarde, retornando às 4 da manhã da segunda-feira até a 1 hora da tarde. De acordo com o calendário divulgado, as primeiras feiras do mês de novembro, 4 e 11, seguirão normalmente. Dias 17, 18, 24 e 25 já entram no calendário especial. Em dezembro, as feiras acontecerão nos dias 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16, 22 e 30. O dia 23 ainda está para ser definido junto aos órgãos de segurança. A feira da Sulanca tem um importante papel econômico, principalmente no período de fim de ano, que atrai um fluxo ainda maior de compradores à cidade. Ao todo, são 14.600 bancos, sendo mil na área da Brasilite, que comporta uma média de 8 mil sulanqueiros e 5.600 bancos na área da Fundac, onde negociam uma média de 3 mil feirantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.